A Senhora de Avalon, parte 2, capítulo 11 É bom vê-lo. Quase perdemos a esperança depois daquela tempestade. Maximiano Augustus desviou os olhos de seus tabletes de cera e sorriu. Caráusius ficou em posição de sentido, batendo o braço no peito e fazendo a saudação. Não esperava encontrar o vice-imperador de Guessoriacum, Maximiano, atarracado, grisalho e começando a ganhar peso na barriga. Cuidava do império em todo o oeste. Quase 20 anos servindo, tinha condicionado Caráusius a reagir como se Dioclesiano em pessoa estivesse diante dele. Os deuses me ajudaram, ele respondeu. Perdi um de meus navios, mas o outro conseguiu voltar para Dubris. Eu fui carregado pela ventania canal abaixo e tive sorte de chegar a Clausentum, antes de bater nas pedras ou ser levado para alto mar. Teve sorte mesmo, mas os deuses gostam dos homens que lutam mesmo quando parece não haver mais esperança. Você tem sorte, Caráusius. E isso é ainda mais raro em competência. Sentiríamos muito se o perdêssemos. Maximiano fez um gesto para o outro se sentar e Caráusius, mais jovem, relaxou também. Uma olhada era suficiente para identificá-lo como um militar da ativa. A postura ereta como se usasse um peitoral de metal invisível sobre a túnica. Era inconfundível. Era meia cabeça mais alto que Caráusius e o cabelo louro começava a rarear. Imagino que conhece Constantino Cloros, não é? Continuou o imperador. Só de ouvir falar da sua reputação, disse Caráusius. Constantinos era popular quando servia na Britânia. Boatos diziam que tinha uma mulher nativa como concubina permanente. Venceu vários embates na fronteira germânica. Caráusius observou outro homem com mais atenção e Constantino sorriu, com a expressão aberta e indefesa de um menino. Então recuperou o controle de novo. Um idealista, pensou Caráusius, que aprendeu a esconder a sua alma. Tais homens podiam ser amigos muito úteis ou inimigos perigosos. O que será que achavam dele? Seu cabelo era claro, descorado, por muitos anos no mar e a pele queimada morena de sol. Imaginava que não devia parecer diferente de qualquer outro lobo do mar, a não ser que algum reflexo da visão que teve durante a tempestade ainda pairasse em seus olhos. Ficará feliz de saber que os carregamentos dos piratas que você capturou, o mês passado, deram uma boa soma, disse Maximiano. Você está sempre dizendo que precisamos de outra base na costa sul, mas algumas vitórias como essa completarão os fundos de que precisam. Havia uma expectativa antiga em seu sorriso. Caráusius franziu a testa, percebendo algo de estranho naquelas palavras. Os deuses sabiam que tinha discutido muito aquele assunto, mas não nutria grandes esperanças de ter ouvido. — Quem vai comandá-la? — ele perguntou desconfiado. — Quem você recomendaria? — disse o imperador. — A escolha será sua, Caráusius. Estou dando a você a frota bretã e os fortes da costa saxônica. Ele deve ter arregalado os olhos de espanto, pois até Constantinos começou a sorrir. Mas Caráusius nem notou. Sua visão, de repente, foi tomada pela imagem da mulher de branco caminhando sobre as ondas. — Agora vamos ter de coordenar nossas posições nos dois lados do canal, disse Maximiano animado. — Que forças você gostaria de ter como as disporia? — Não posso prometer tudo o que pedir, mas vou tentar. Caráusius respirou fundo, fazendo um esforço para se concentrar no homem diante dele. — Primeiro precisamos da nova base. Há uma boa enseada que pode ser fortificada na costa, abaixo de Clausentum. A ilha de Victis protege a entrada e pode ser abastecida por venta belgaro. Enquanto ele falava, a imagem da mulher desapareceu, substituída pelos sonhos que alimentava quando caminhava pelos converses dos navios nas longas travessias do canal. Teleri não queria sair de Ávalo. Quando Dierna a escolheu, logo depois do solstício do verão para fazer parte da escolta, naquela viagem ela protestou. Mas ao chegar em Aventa Belgarium, não conseguia mais fingir que não se interessava. A velha capital dos belgas ficava num lindo vale com prados verdes, pântanos e bosques com árvores imponentes. Depois do pântano em volta do Thor, achava terra rica sob seus pés, sólida e tranquilizadora. Havia uma sensação de segurança calma naquele lugar, de permanência diferente dos ecos antigos que sentia em Ávalon, como se tudo realmente mudasse. Apesar do corre-corre do funcionamento do mercado naquele dia, na cidade ela achou venta relaxante. As sacerdotisas foram recebidas pelo Duovir Quintus Július Serialis, o magistrado local mais importante que na verdade era descendente da antiga Casa Real. Não dava para saber apenas olhando para ele. Robusto e complacente. Serialis era mais romano que os romanos. Preferia falar latim e Teleri, que tinha sido criada para falar o latim tão bem quanto a língua bretã, muitas vezes era requisitada para traduzir o que ele dizia para sacerdotisas mais jovens que tinham ido com elas. Adwen e Crida. Até Dierna às vezes pedia sua ajuda, pois embora a sua sacerdotisa compreendesse bem a língua dos romanos, nem sempre dominava muito bem as sutilezas nas ocasiões mais formais. Mas as outras não precisavam dela. Com certeza todas as meninas, candidatas ao treinamento, eram fluentes. Na língua bretã. Às vezes Teleri ainda se surpreendia imaginando por que a tinha arrancado da paz de Avalon, antes mesmo de fazer os seus votos. O tempo continuava bom e ensolarado. Aquele ano daria uma boa colheita de feno e de grãos, apesar das tempestades que tinham ocorrido mais cedo. Conforme Serialis gostava de dizer, os deuses e deusas estavam sendo generosos, mas as colinas protetoras em volta de venta impediam a entrada do vento. E à medida que a estação ia ficando mais quente, Teleri sentia falta das brisas marítimas refrescantes de durnovaria. Quando Dierna anunciou que deviam ir até a costa para os rituais da benção dos alicerces da nova fortaleza naval, ela ficou contente. Mas aquela era mais que uma viagem a passeio pelas praias. Algumas mulheres questionaram por que razão sua sacerdotisa queria abençoar um forte romano. E Dierna as fez lembrar da águia que apareceu no ritual do solstício de verão. Um dia fomos inimigos, mas nossa segurança depende dos romanos agora, ela disse. E Teleri, pensando nos facções, concordou com ela. Ah, uma brisa está chegando, exclamou Serialis. Ela vai refrescar seus rostos rosados, minhas queridas. Teleri suspirou. Serialis usava um chapéu de abas largas, mas mesmo assim tinha um rosto vermelho de calor. Talvez o vento o esfriasse também. Numa curva da estrada, ela avistou a água azul através das árvores. A estrada, que era nova, seguia um pouco por dentro da costa, para a sudoeste de Clausentum, onde tinham passado a noite anterior. Um bom cavaleiro poderia fazer a viagem de venta num dia, mas Serialis obviamente acreditava que as senhoras tinham de ser parparicadas. Acha que essa nova fortaleza vai desencorajar os saxões? Ela se segurou por causa do balanço da liteira sobre o cavalo e olhou para ele. Certamente, certamente, ele balançou a cabeça enfaticamente. Todas as muralhas e todos os navios são um recado para aquela corja do mar, dizendo que a Britânia resiste. Ele se endireitou na cela e ela achou que ele fosse bater continência. Eu discordo, disse o filho dele, a Lectos, conduzindo a égua que montava para perto deles. São os soldados e os marinheiros que as controlam, que vão fazer a diferença, pai. Sem homens, navios são apenas madeira apodrecendo e muralhas não passam de pedras cheias de limo. O filho era da idade de Telere, ou talvez um pouco mais novo. Pensou ela, tão ossudo e tenso quanto o pai era gordo e calmo, com o rosto comprido e intensos olhos pretos. Ele também parecia alguém que foi muito doente na infância. Talvez por isso não tivesse ido para o exército. É verdade, claro que isso é verdade. Serialis deu uma olhada de lado para o rapaz. Telere conteve um sorriso. O Duovir era um homem capaz nos negócios, mas andavam dizendo que o filho dele, embora com um corpo franzino, era um mago com os números. Era o brilhantismo dele que incrementava a fortuna da família, a ponto de custear as obras públicas e os divertimentos que os magistrados deviam patrocinar. E Serialis sabia disso. Alectos era um cuco no ninho de um pombo gordo. Ou talvez algo mais nobre. Um falcão, pensou Telere, vendo o perfil delineado do rapaz. De qualquer modo, era óbvio que o homem não compreendia o filho. Bom, esse novo almirante convenceu os imperadores a reforçar nossas defesas, disse ele animado. Com certeza isso é um sinal de que o homem merece pelo menos a nossa confiança. É, se os líderes não tiverem valor, nem mesmo o melhor dos homens terá sucesso. Serialis balançou a cabeça sério. Telere notou um brilho zombeteiro no olhar de Alectos, mas ele disfarçou tão depressa que ela ficou na dúvida se tinha mesmo visto alguma coisa. Nem as mulheres, disse ela secamente. Ela achava que o exército romano, com toda sua tradição e disciplina, não era páreo para as provas impostas às sacerdotisas de Avalon. Ela olhou para a frente e viu Dierna numa outra liteira sobre um cavalo, junto com a pequena Adwen. Reprimiu a inveja, sabendo que era um sentimento indigno. Que sabe, pensou a suma sacerdotisa, não pede para ela acompanhá-la na viagem de volta. A liteira inclinou para a frente quando desceram para a praia. Telere endireitou as costas quando saíram no meio das árvores, olhando de volta. O novo almirante com certeza tinha um bom olho para terrenos. O que tinha sido capinado para o forte ficava no canto noroeste de uma enseada de bom tamanho, ligada ao mar por um estreito canal. O lugar oferecia a proteção de tempestades e de piratas ao mesmo tempo, mas era difícil acreditar que os dois existissem em um dia tão radiante de verão. Dava para notar que ia ser uma fortaleza imponente. As trincheiras das fundações tinham sido cavadas para as muralhas num quadrado com vários hectares de extensão, cheias de bastiões, em forma de U. Serialis fez questão de informar que aquele era maior do que qualquer outro forte da costa, até mesmo Hutupiai. Chegando mais perto, ele inspecionou os trabalhos com orgulho de proprietário. Teleri sabia que tais instalações eram sempre construídas pelos militares, mas notou que alguns homens que cavavam usavam roupas diferentes. Você foi muito esperta de notar isso, muito esperta, disse Serialis, seguindo o olhar dela. São escravos das minhas propriedades e enviados para ajudar na construção. Achei que uma fortaleza para proteger Venta seria um tributo mais útil à minha magistratura do que um novo anfiteatro para a cidade. A curva dos lábios finos de Alectus não era exatamente um sorriso. Será que ele desaprovava? Não, Teleri pensou, lembrando de que ele tinha dito antes. O mais provável era que ele mesmo tivesse plantado a ideia na mente do pai. Foi um palco excelente, e tenho certeza de que esse novo comandante apreciará a ajuda, disse ela com admiração, e viu uma cor reveladora manchar o rosto emaciado do jovem. Mas os olhos dele estavam fixos nos trabalhadores. Vários homens subiam e desciam supervisionando a escavação. Teleri quis saber aonde estava o tal almirante. Viu Dierna se erguer um pouco no assento, protegendo os olhos com a mão. Alectus fez a égua parar, tenso, como um bom cão de caça. Teleri olhou para onde ele olhava. Um dos oficiais elegantes, de túnica vermelha e um cinto de placas de bronze dourado, caminhava na direção deles, seguindo por um homem robusto e atarracado de túnica. Sem manga de marinheiro, desbotada pelo sol e pelo sal, a ponto de não se poder mais saber qual era a cor original. Alectus desceu do cavalo para cumprimentá-los, mas foi o segundo homem que ele saudou. Teleri arregalou os olhos. Será que aquele era o homem, com o cabelo molhado de suor e a testa vermelha de sol de quem contavam tantas histórias? Ele se adiantou com o passo macio de um homem que passou muito tempo no mar. E quando chegou bem perto, ela notou que o olhar dele passava do mar para as florestas, para os recém-chegados e voltava para o mar enquanto sorria. Estranhamente, isso a fez lembrar de Dierna quando supervisionava as sacerdotisas reunidas antes de darem início a uma cerimônia. Até Dierna observava caráusios com um olhar estranho, como se aprovasse o que via. Quando o romano chegou para dar o abraço para Alectus, examinou mais uma vez as liteiras e quando viu a suma sacerdotisa, Teleri notou que ele arregalou os olhos. Então, aquele instante se perdeu no meio do falatório das apresentações. Mais tarde, quando voltou a pensar naquilo, a menina achou que o olhar tinha sido de reconhecimento. Mas devia ser apenas sua imaginação, pois Dierna disse jamais ter visto caráusios antes. O sol desaparecia além do braço raso da terra que protegia o porto. Caráusios estava diante dos alicerces de sua fortaleza com seus subalternos, observando as sacerdotisas fazendo os preparativos para o ritual. Os legionários amarraram uma fileira diante do que um dia seria o portão, e os trabalhadores nativos se espalharam dos dois lados da formação. Uma fase da lua antes, quando iniciaram a escavação, um sacerdote do templo de Júpiter em Venta Belgarium foi até lá e sacrificou um touro, enquanto um arúspice lia os auspícios. Foram otimistas, mas na verdade ele não se lembrava de uma só vez, depois que as plantas estavam feitas e os fundos garantidos, que um arúspice não tivesse dado um jeito de encontrar um significado favorável nas entranhas do animal que sacrificava. Por mil anos e duas vezes mil, estes alicerces continuarão a honrar o nome de Roma nesta terra. Uma profecia excelente, pensou Caráusios, e no entanto o sacerdote, um camarada esperto e rotundo, cuja arte culinária era a melhor de Venta, não foi muito inspirador. Quando para sacerdotisas de mantos azuis, Caráusios compreendeu porque sentiu que a cerimônia romana não era suficiente, e porque quando ouviu dizer que a senhora de Ágona estava na área, pediu a sua presença. A fortaleza de Adurne era romana, mas a terra que ia proteger era a Britânia. Tinha observado todo o ritual romano de pé, suando sob a toga ao meio-dia. Aquela noite, usava uma túnica de linho tingida de vermelho, com bordados nativos na borda e uma capa leve de lã, presa por um broche dourado. A vestimenta era bem parecida com os trajes nativos do seu povo dos pântanos da Germânia, e traziam lembranças de um passado ao qual tinha renunciado, quando jurou servir Roma. O povo de seu pai fazia oferendas à Nehalenia. Para que deuses estariam rezando naquele momento? Surgiu um clarão no oeste. O almirante virou-se a tempo de ver uma ponta do sol aparecendo por um momento, como borda de metal derretido acima da curva da colina. Quando desapareceu, uma luz mais fraca chamou sua atenção. Uma das mulheres estava acendendo as tochas. Ela as erguia para o alto e, por um breve instante, ele a viu como uma deusa, com as mãos cheias de luz. Então piscou os olhos e percebeu que era a sacerdotisa mais jovem. A filha, diziam, de algum rei local. Tinha achado a menina distante e fria, mas naquela hora, com o brilho do fogo no cabelo escuro e a pele clara cintilando, ela estava linda. A suma sacerdotisa, cujas feições por baixo do véu eram um mistério, foi andando atrás dela, seguida pelas outras duas, uma carregando um ramo de sorveira e a outra uma varinha de madeira, de macieira, com sinos cantantes de pratas pendurados. Agora é a hora entre o dia e a noite, quando podemos caminhar entre os mundos. Soa a voz da senhora de Erna por trás do véu. As muralhas que vocês construirão aqui serão feitas de pedra, fortes para repelir as armas dos homens, mas nós, enquanto caminhamos, criaremos outro tipo de barreira, um escudo do espírito que derrotará os espíritos dos seus inimigos. Sejam testemunhas, vocês que servem a Britânia e a Roma. Eu sou sua testemunha, disse Caráusius. E eu, disse Electus, num tom mais baixo atrás do almirante. E eu, disse Seriales solenemente. Dierna aceitou o compromisso deles, inclinando um pouco a cabeça. Caráusius pensou que era assim que uma imperatriz reconhecia um serviço. Ele imaginava que a suma sacerdotisa de Avalon devia ser equivalente a uma imperatriz, mesmo dentro da sua esfera de influência. Seria ela, de fato, mulher da visão que teve? E se fosse, será que ela sabia? A atitude dela para com ele tinha sido estranha. Não saberia dizer se gostava dele ou se apenas o aceitava por causa de sua posição. Mas as sacerdotisas já estavam começando a circungirar, rodando para a direita. Ele ouvia o badalar dos sinos de prata cada vez mais fraco. Quanto tempo temos de ficar aqui em pé? Perguntou Seriales depois de um tempo. As sacerdotisas chegaram ao canto da esquerda e pararam para fazer oferendas para os espíritos da terra. Não sei porque ela não quis que fôssemos testemunhas. Não há nada para ver. Nada? Sussurrou Alectus com a voz trêmula. Você não está sentindo? Elas estão cantando e erguendo uma muralha de poder. Você não vê o brilho no ar por onde elas passam? Seriales tossiu olhando constrangido para o almirante como se dissesse. Ele é apenas um menino cheio de imaginação. Mas Caralzes tinha visto a senhora de Avalon caminhando sobre as ondas do mar. Não via nada naquele momento, mas tinha a impressão de que algum outro sentido corroborava as palavras-dialectos. Esperaram enquanto as sacerdotisas continuavam a avançar no sentido do sol até o ponto mais distante do retângulo e depois voltavam para onde eles estavam outra vez. O crepúsculo do norte se espalhou e as cores do pôr do sol se aprofundaram de dourado para rosa e de rosa para a púrpura imperial, como se estendessem o manto do imperador no céu. A processão saudou o canto direito, mais próximo e moveu-se para o espaço onde o portão principal ficaria um dia. Venham vocês, que lutarão neste lugar contra nossos inimigos, gritou a senhora. Caralzes não entendeu de imediato. Então percebeu que ela apontava para ele e se adiantou. Parou na frente dela. O rosto da sacerdotisa estava coberto, mas ele sentiu a intensidade do seu olhar. O que você oferecerá ao homem do mar para manter o povo desta terra salvo? A voz dela era suave, mas continha o peso de um significado que o deixou perturbado. Eu ofereci meu juramento de defender o império, ele começou a dizer, mas ela balançou a cabeça. Isso não é uma questão de vontade, mas de coração, ela disse baixinho. Você derramará o sangue do seu coração se for necessário para preservar esta terra? Esta terra, ele pensou. Nos anos que se passaram, desde que foi designado para a frota do canal, ele achava que a Britânia tinha conquistado a sua afeição, como um soldado que passa a gostar de qualquer posto no qual permanece por muito tempo. Mas não era isso que ela estava pedindo. Eu nasci numa terra de outro lado do mar e abençoei o meu nascimento em nome de seus deuses, ele disse em voz baixa. Mas você atravessou esse mar e recebeu sua vida outra vez pelo poder da deusa a quem sirvo, respondeu Djerna. Você se lembra? Ele ficou olhando fixo para as feições dela, não muito claras atrás do véu, como as via na tempestade. Foi você, ela fez que sim com a cabeça séria, e agora venho cobrar o preço por tê-lo salvo. Seu sangue o prenderá a este solo. Estenda seu braço. Na voz dela havia uma certeza absoluta, e ele não podia enviar toda a frota bretã para o mar com uma única palavra, e obedeceu. A luz das tochas faiscava na pequenina foice que ela segurava. Antes de Karaus poder questioná-la, ela enfiou a ponta afiada na pele mais fina do lado de dentro do braço dele. Ele mordeu o lábio com a dor da espetada, e viu o sangue escuro saindo do corte e pingando no chão. Você alimenta esta terra do mesmo modo que ela o alimentou, sussurrou a senhora. Sangue ao sangue, alma a alma. Seu compromisso é guardar e o dela é prover, unidos pelo dever e pelo destino. Ela olhou para ele e de repente sua voz tremeu quando continuou a falar. Você não se lembra? Seu corpo foi gerado pela tribo dos Menápios, que vive do outro lado do oceano, mas sua alma é muito mais antiga. Você já fez isso antes. Karaus estremeceu e olhou para as manchas escuras e seu sangue formava na terra. Certamente tinha visto aquilo antes. Ele respirou o fundo, notando subitamente que o cheiro das florestas, levado pela brisa refrescante, se misturava com o cheiro do mar, criando um aroma agradável. Uma visão bruxuliante mostrou-lhe uma colina bem alta, coroada com monolitos eretos. Estava cercado de inimigos soldados romanos. O sangue de seus ferimentos espirrava na testa, enquanto brandia uma espada brilhante. Então, o fogo de um dos Aishotes estalou e ele foi forçado a voltar para o presente. Mas compreendeu naquele momento que o que tinha pela Britânia não era só afeição e respeito. Defenderia aquele país por amor e não apenas por ambição. Diernas fez um gesto para a sacerdotisa mais jovem, que chamavam de Telere, e ela entregou as tochas para as outras. A senhora de Avalon enxugou o braço deste com um pedaço do tecido que levava preso no cinto. A expressão séria e concentrada depois enrolou o ferimento com uma tira de linho branco. A suma sacerdotisa desenhou um símbolo mágico em cima do lugar onde o sangue dele penetrou na terra. Ela virou de frente para o leste, erguendo os braços, e no mesmo instante, como se respondesse, a lua nasceu sobre o porto, igual ao escudo de prata. No dia seguinte, Serialis convidou os oficiais romanos para um banquete na praia. Dierna estava de pé embaixo de um carvalho, observando os criados dele arrumando as mesas e os bancos. Quando os convidados romanos chegaram, Cariausius usava uma túnica militar branca com bordas vermelhas para homenagear o anfitrião, o cinto e as sandálias de couro tingido de vermelho, ornamentados com placas douradas em relevo e taxas. Era fácil saber que se tratava de um comandante romano, mas na noite anterior, quando abençoaram os alicerces daquela fortaleza, ele parecia um rei. O que será que a cerimônia tinha significado para ele? Pensou Dierna. Ele não esperava a participação dela. Na verdade, ela não tinha a intenção de envolvê-lo, mas, quando chegaram ao portão, a imagem do homem do navio e do homem que observava na colina se transformaram em uma só, e ela ficou sabendo que não seriam pedra e alvernaria que protegeriam a terra, e sim o sangue dos que tinham jurado defendê-la. Assim, a terra o conhecia, e os deuses também. Mas será que compreendia? Faltava alguma coisa, algo que o fizesse querer cumprir o dever com o que se comprometera. Naquela noite, os sonhos dela foram povoados por reis sagrados e casamentos reais. Uma imagem surgiu, de repente, de tochas à noite, e a ideia florou. Teleri pode não gostar, mas servirá. Ela nem pensou como ia se sentir vendo a menina noiva de Caráusius. Um dos escravos de Celiáres ofereceu uma cesta de frutas silvestres para enganar a fome, até o banquete ser servido. Inclinando a cabeça, ela pegou uma e tocou no ombro do rapaz. Se ainda temos de esperar um pouco, vou caminhar pela praia. Vá perguntar ao comandante romano se ele quer me acompanhar. Dierno ficou observando o rapaz se encaminhar até o grupo de romanos, e refletiu que aquilo também não era planejado, mas com certeza aquele impulso não era dela, desde a visão que teve antes do solstício de verão, os deuses a estavam guiando. Se abrisse seu espírito para ouvi-los, devia acreditar que faria a vontade deles, não a sua. Não havia nada de errado nos modos do almirante. Ele manteve uma distância correta entre os dois enquanto caminhavam lentamente até a beira do mar. Sem se tocar, mas perto do bastante para segurá-la se ela tropeçasse nas pedras lisas. Só que havia preocupação no olhar dele, como se estivesse indo na direção do inimigo. Você deve estar imaginando no que se meteu. E não confie em mim, ela disse. Normalmente é assim depois de uma coisa dessas. Quando a excitação acaba, aparece a dúvida. Na manhã seguinte à minha iniciação, eu quis fugir de Ávalon. Não tenha medo, não aconteceu nada que possa afetar a sua honra. Ele ergueu uma sobrancelha e, por um instante, as linhas duras do seu rosto ficaram mais suaves. Ela notou a mudança como uma faísca de emoção. Gostaria de vê-lo rir, pensou. Depende de qual foi o meu compromisso. Defender a Britânia até a morte, ela começou a dizer. Mas ele balançou a cabeça. Esse já era o meu dever. O que aconteceu foi algo mais. Você usou mágica para me levar a isso? Andaram mais alguns passos enquanto Dierna pensava. O fato de ele ter percebido que o ritual invocava o poder era um bom sinal, mas significava que ela devia ter cuidado com o que dissesse a ele. Não sou nenhuma bruxa barata, e sim sacerdotisa da grande deusa, e iria, contra meus votos, forçar a sua vontade. No entanto, acredito que você se comprometeu, levado pelos deuses mesmo. Ela continuou. E não era um sorriso, mas algo mais profundo, quase temor. E Dierna sentiu de novo aquela dor antiga, mais aguda, como uma espada no coração. No ritual, tinha visto o rosto dele transformado nas feições de outro homem, mais jovem, com cabelos e traços romanos. Sabia que em outra vida ele tinha sido um rei sagrado. Mas quem será que ela própria tinha sido naquela vida tanto tempo atrás? Como pode uma mulher caminhar sobre as ondas? Meu corpo estava em transe. Foi a forma do meu espírito que você viu, capaz de se transportar através das disciplinas que compõem os mistérios de Ávalon. Conhecimento dos druidas? Ele perguntou desconfiado. Sabedoria que os druidas preservaram, que aprenderam com os que vieram antes deles, das terras alagadas do outro lado do mar. O que resta desse conhecimento é preservado pela minha irmandade sagrada. Ainda há poder em Ávalon, poder que pode ser de grande ajuda para você na defesa desta terra. Com a nossa ajuda, você poderia saber exatamente o momento do ataque dos piratas e zarpar ao encontro deles quando estivessem voltando para casa. E como é que esse auxílio virá? Ele torceu os lábios com tristeza. Meu dever fará com que eu suba e desça esta costa e cruze o mar para lá e para cá. Você não pode passar o tempo todo em forma de espírito para me aconselhar. É verdade que no meu próprio mundo tenho deveres que consomem tanto tempo quanto os seus. Mas se alguém do meu povo estiver com você, ela pode ajudar em algumas coisas. E quando for necessário um esforço maior, falará em espírito comigo. O que proponho é uma aliança. E para selá-la darei a você uma das minhas sacerdotisas. Karaus desbalançou a cabeça. O exército não vai permitir que eu mantenha uma mulher em qualquer posto. Ela será sua esposa, interrompeu Dierna. Ouvi dizer que você não é casado. Ele piscou os olhos incrédulo. E ela viu a pele queimada de sol ficar ainda mais vermelha. Sou um oficial da ativa, disse ele um pouco sem jeito. Quem é que você queria casar comigo? Dierna disfarçou um suspiro de alívio. Você não está mais acostumado a ser mandado, ela disse, sorrindo para ele. E deve me achar muito autoritária. Eu sei. Mas é no seu bem-estar que estou pensando. Além de servir a esta terra. Telere é a donzela que eu daria para você. A filha de Eidin Minok. Ela é muito bem-nascida. De modo que será considerada uma aliança valiosa. E é muito linda também. A que segurou as tochas no ritual na noite passada? Ele perguntou. Ela é realmente linda. Mas mal troquei duas palavras com ela. Dierna balançou a cabeça. Não vou obrigá-la a assumir essas alianças se ela não quiser. Quando obtiver o seu consentimento, falarei com o pai dela. E o mundo achará que isso foi arranjado entre você e ele. Do modo habitual. Telere podia lamentar ter de deixar Ávão, pensou a sacerdotisa. Mas com certeza apreciaria a oportunidade de se tornar consorte de um homem com tanto poder. Dierna examinou os ombros largos e as mãos fortes e habilidosas do almirante com o coração acelerado. E por um momento desejou ter estado com ele na cerimônia dos fogos de Beltane. Mas Telere era mais jovem e mais bela. Dierna cumpriria o seu dever em Ávão. E Caráusius seria feliz com Telere em seus braços. O céu estava começando a ficar nublado. Telere enxugou a testa com o véu e respirou fundo o ar pegajoso. O movimento da liteira sobre o cavalo que as levava através da trilha de volta para a venta Belgarium fez com que ficasse um pouco enjoada. E o tempo não ajudava. Só ia piorar, ela sabia, até a tensão acabar com a chegada da chuva. Pelo menos no caminho de volta viajava com Dierna. Ela olhou para a mulher mais velha, equilibrada na liteira e imóvel, com os olhos fechados como se meditasse. Quando deixaram Portos a Durne, ficou feliz, pois voltavam para Ávalon. Mas, quanto mais Dierna permanecia calada, mais Telere ficava tensa. Na metade do caminho para Clausentum, tiveram de desviar de um grupo de soldados que nivelavam a estrada e cobriam de pedras. Dali para adiante, a estrada era pavimentada e a viagem ficou mais fácil. A suma sacerdotisa se mexeu, afinal, como que se a mudança de ritmo ativesse despertá-lo. Telere ia dizer alguma coisa, mas as palavras de Dierna soaram primeiro. Você já está conosco há quase três anos em Ávalon. Logo poderá fazer seus votos. Você é feliz lá? Telere ficou olhando para ela espentada. Feliz? Conseguiu dizer finalmente. Ávalon é o lar do meu coração. Acho que jamais fui tão feliz em nenhum outro lugar antes de ir para lá com vocês. Era verdade que, às vezes, se cansava da disciplina, mas era muito melhor do que ficar engaiolada na casa do pai. Dierna balançou a cabeça, concordando, mas o seu olhar era de tristeza. Eu estudei o melhor que pude, disse Telere. As sacerdotisas não estão satisfeitas comigo? O olhar triste da outra ficou mais suave. Estão sim, você se saiu muito bem. Ela fez uma pausa e continuou. Quando abençoamos a fortaleza, o que você viu? Telere ficou boquiaberta um tempo. Então esforçou-se para lembrar do campo iluminado, das tochas e das estrelas. Acho que invocamos poder. Minha pele ficou formigando. Ela olhou meio perdida para Dierna. E o comandante romano? Caráusius. O que achou dele? Ele parece forte, competente e acho que deve ser um bondoso. Ela disse lentamente. Fiquei surpresa quando você tirou o sangue dele para a bênção. Ele também. Dierna sorriu um pouco. Antes do solstício de verão, quando me isolei à procura de visões, eu o vi. Telere sentiu que arregalava os olhos enquanto a sacerdotisa contava sua história. Ele é a águia que nos salvará. O defensor escolhido. Dierna disse finalmente. Eu ofereci uma aliança com Ávalon para ele. Telere franziu a testa para ela. E Caráusius não parecia feito para ser herói. Achava que ele era velho para isso. Mas Dierna continuou falando. A deusa nos deu essa oportunidade. E esse homem, embora não tenha o nosso sangue, é uma alma antiga. Mas ele não despertou o direito ainda. Precisa de uma companhia para fazê-lo lembrar. E para ser o seu contato com Ávalon. Telere sentiu que o mal-estar de antes se concentrava nas vísceras. Dierna segurou a mão dela. Já aconteceu antes de uma donzela treinada em Ávalon ser dada para um rei ou um líder da guerra. Para ligá-lo aos mistérios. Quando eu era menina, Eylan, uma princesa dos Demetas, que era chamada de Helena na língua romana, foi dada para Constantinos Cloros. Mas ele foi transferido para fora da Britânia. Agora, a necessidade de fazer uma aliança com aquele surgiu novamente. Telere engoliu em seco e sussurrou. Por que você está dizendo isso para mim? Porque você é a mais bela e a mais dotada de todas as donzelas que ainda não foram iniciadas. E é bem nascida, o que os romanos respeitarão. E você que deve ir com coráusios como noiva dele. Telere contraiu todo o corpo. A simples ideia de se deitar com o homem fazia com que as lembranças das mãos ásperas do saxão agarrando seu corpo voltassem. Então a náusea ficou forte demais. E ela segurou-se na lateral da liteira, afastando as cortinas. Ouviu Dierna gritando para os escravos fazerem os cavalos parar. Aos poucos, o estômago que acabava de esvaziar foi se acalmando. E o mundo recuperou a nitidez novamente. Desça, disse a sacerdotisa com a voz calma. Há um riacho aqui perto onde você pode se lavar e beber água. Vai se sentir melhor. Telere aceitou a ajuda dos escravos para descer da liteira. Corando de constrangimento ao sentir os olhares curiosos das outras sacerdotisas e a preocupação de Alectus que liderava a escolta. Pronto, agora você vai se sentir bem, disse Dierna. Telere secou a boca e se impertigou. A água era revigorante e ela se sentiu melhor em terra firme. De fato, vi as nuvens se juntando, o vermelho das papolas crescendo na grama e o brilho do riacho com uma clareza incomum. Uma alufada de vento fez esboaçar o cabelo molhado de sua testa. O que você falou? Ela murmurou. Eu não posso fazer. Escolhi Avalon porque queria servir a deusa. E você mesmo sabe melhor do que ninguém porque não posso me entregar a um homem. Dierna não era capaz de entender ao pedir que ela se comprometesse com tal união. Uma esposa era uma escrava e ela nem conhecia aquele homem. Dierna deu um suspiro. Quando me escolheram como suma sacerdotisa, eu tentei fugir. Estava grávida da minha primeira filha e sabia que esse fosse o meu destino, eu jamais seria a mãe dela. Não de verdade. Pois minha primeira devoção sempre teria de ser para com o bem de Avalon. Passei uma noite inteira no pântano chorando enquanto a névoa rodopiava a minha volta. Depois de um tempo percebi que havia outras pessoas que podiam cuidar de meus filhos. Mas que naquele momento não havia mesmo ninguém que pudesse assumir o fardo de ser a senhora de Avalon. Eu chorava pela felicidade simples que não podia ter. Mas temia ainda mais a culpa, maior do que eu sentia de não ser capaz de dar a todo o meu amor à minha filha, que pesaria sobre mim se me negasse a cumprir esse dever. Acho que a morte poderia ser mais gentil do que eu que senti naquela hora. Mas logo antes do sol nascer, quando já não tinha mais lágrimas para chorar, um calor me envolveu como os braços de uma mãe. Naquele momento eu soube que minha filha teria todo o amor de que precisava, porque a deusa cuidaria dela. E eu não tinha de ter medo de decepcionar aqueles que dependiam de mim, porque ela ia agir por meu intermédio também. É por isso que posso pedir para você fazer isso, Telere, sabendo que vai ser muito difícil. Quando fazemos os juramentos de Avalon, prometemos servir a senhora segundo a vontade dela, não a nossa. Você não acha que eu preferiria ter você sempre ao meu lado, ficando cada vez mais bela como a macieira? Dierne estendeu a mão para ela outra vez e Telere não se afastou. Os presságios foram claros demais para serem negados. A Britânia precisa desse homem, mas ele está envolvido demais com esta vida para lembrar da sabedoria que há na sua alma. Você deve ser a deusa para ele, minha querida, e despertá-lo. Dierne não conseguiu mais dizer nada. Telere olhou para ela e compreendeu que a mulher realmente a amava. A senhora é cruel por nos usar dessa maneira, ela exclamou. Mas, em seu coração estava dizendo, você não me ama o bastante para deixar que eu fique ao seu lado? Não vê quanto eu quero ficar? Ela faz o que tem de fazer, pelo bem de todos, sussurrou a sacerdotisa. E para servir a ela temos de fazer o mesmo. Telere estendeu a mão e tocou no cabelo brilhante de Dierne que a abraçou. Depois de um tempo, Telere sentiu o rosto molhado e não sabia se era a senhora, chorando no céu, ou se as lágrimas eram suas.